Mas aí não dá pra ver. Tem que pegar mais distância. Como é que era? Porra, eu tô todo mijado, cara. Que que é isso? Porra, cara. Olha pra mim, cara. Que que eu fiz? Eu tô todo mijado, cara. Que que é isso? Porra, cara. Que é isso? Caralho, cara. Que que eu fiz pra merecer isso, cara? Que isso?